Chuğu, chuğu, chá, chuğu, chá, o cabra vai me ensinar. Chuğu, chuğu, chá, chuğu, chá, o cabra vai me ensinar. Fala, minha rapaziada, é um prazer ter você aqui comigo. Mas ó, antes da aula começar eu gostaria de te pedir uma coisa. Tá ligado que o YouTube, esse bobo do YouTube, seu bobo, o YouTube, ele não tem mostrado meus vídeos às vezes pra você, tá ligado? E aí por quê? Porque você não interage com ele. Então galera, ó, já clica em gostei aí, toca o sininho pra você sempre receber as novidades, Afinal de contas, você não é maluco de ficar de fora, né? Pega esse vídeo, cara, e manda no grupo da tua turma de WhatsApp Manda pros seus amigos Venha aprender as maldades da química E mais importante, se inscreva no meu canal pra você apoiar o meu trabalho Agora vamos pra aulinha, tamo junto sempre É nóis, valeu! Fala minha rapaze Bom, galera, a questão é falar assim, ó Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio Essa reação é dita aí em cadeia porque Vamos lá, galera, olha só Nós vimos aí a fissão do urânio, que é basicamente assim, né, galera? Você tem aqui o urânio 235, 92 Aí esse cara, galera, ele colidia com o neutro, não esquece disso Suíbe, galerinha E aí você produzia o quê, Cabral? Bário 56 E aqui 141 Mais criptônio, galera, 36 E aqui 92 Mais três outros nêutrons Mais, vou botar um zerinho aqui Mais energia De boa, galerinha Mais energia Beleza? Aí tá Bom, galera, é o seguinte Você sabe muito bem que o que garante essa reação ser em cadeia É essa liberação desses três outros nêutrons aqui Afinal de contas, você sabe muito bem Que esses três nêutrons irão colidir com outros átomos de urânio Garantida a repetição aqui do processo Suíbe, galera? Então vamos lá Letra A Fissão do urânio 235 ocorre com liberação de grande quantidade de calor Que dá continuidade à reação Não A fissão do urânio 235 ocorre liberação de energia Que vai desintegrando o isótopo 238 Enriquecendo em mais o urânio 235 Não A fissão do urânio 235 ocorre com liberação de neutrons Que bombardearão outros núcleos Verdade, galera Então tá aqui, ó Letra C de sucesso Suíbe, galerinha Tamo junto sempre, minha rapaz Um beijo no seu coração, é nóis Valeu!